Bom, vocês estavam falando do Naka e do... Aqui eles já vi... Ai, opa, tá piscando o meu negócio do Chess.com, não vai me dizer que eu caí aqui. Não, já tô bem. Vou contar, vocês estavam contando do Nakamura com o Eric Hansen, certo? Que parece que eles saíram na briga, realmente, tô totalmente por fora. Mas vou contar uma história que essa eu presenciei, eu já até contei num e-mail que eu escrevi uma vez, que é... Tinha um camarada, o nome dele, ele se converteu pra uma religião muçulmana, se não estiver enganado, Mas o nome dele original era Jorge Samora. Alguém conhece ele? Ele joga blitz bem, até. Ele era um dos melhores jogadores, na minha época, ali, no torneio de categoria, entendeu? Ele jogava muito bem, mas ele parou de jogar. Mas em 98, eu joguei num torneio com ele. Cara, e esse cara, em 98, ele era desse tamanho, assim. Ele era mais ou menos da minha altura, mas o cara era muito forte, certo? E aí, ele tava jogando uma vez, lá pra última rodada, penúltima rodada, contra um jogador alemão chamado Michael Bezold. Esse alemão, tudo que vocês imaginarem do estereótipo de alemão, ele é alto, forte, cabelo meio raspado, assim, loiraço. E o cara não tem emoção, assim. Eu joguei com ele na primeira rodada e perdi pra ele. Foi a única partida que eu perdi nesse torneio. E aí, eles estavam jogando, cara. E aí, aconteceu o seguinte. O Bezold começou a... Às vezes, ele fazia um lance e arrumava a peça no tempo do Zamora. Isso, normalmente, é algo que não é visto com bom grado, tá? O pessoal não gosta muito. Se você pega nas peças, enquanto o jogador tá pensando, na verdade, eu acho que isso é até irregular, né? Você tem que arrumar as peças no seu tempo, se você quiser, né? Mas ele começou a fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu tava assistindo, eu tava jogando a minha partida, feliz da vida que eu tinha feito a norma de grande mestra, a última, né? E aí, cara, uma hora esse Bezold pegou na peça. E aí, o Zamora falou pra ele, assim. Se você tocar nessa peça mais uma vez, a gente vai conversar lá fora. Aí, essa briga eu queria ver. Porque era um desses... Esse alemão, cara, parecia tipo um drago indestrutível. E o outro era um cara desse tamanho, assim. Ele era lutador de wrestling, o Zamora. E aí, eu secretamente aqui... Dois minutos faltam. Eu vou que tá acabando a história. Eu secretamente falo... Pega na peça, pega na peça, por favor. Nunca te pedi nada. Tá? Aqui, a minha partida tava de boa. Eu aqui, mas pra minha tristeza, o cara não teve coragem. Ele não pegou mais essa peça. Certo? E aí, a partida terminou pacificamente. Mas essa foi... Eu fiquei várias vezes ali, observando, pra ver se ia ter essa tocadinha de peça. Mas não rolou, infelizmente. E assim terminou esse torneio. Num anticlimax total, né? Todo mundo esperando, mas não rolou. Bom. Essa história é maravilhosamente educativa. Contada. Vamos esperar aqui, pra ver com quem que eu vou jogar. Vamos ver como tá a table aqui. Música 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 Música